Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros colegas, e com muito gosto que cumprimento em nome do Grupo Parlamentar o Professor Pedro Sequeira, permitam-me que o cumprimento em nome também desta Comissão, da 8ª Comissão, e com vossa autorização que o cumprimento também em nome pessoal. Tenho muita pena, caro Professor, que não possa estar presencialmente para lhe poder dar o abraço. Vinha com essa ideia quando entrei na sala. Depois dizer-lhe que na altura em que estava a intervir houve aqui algum ruído na sala e eu fiquei com a ideia de que o Conselho Nacional do Desporto, embora o tivesse impedido, acabou por não acontecer. Acredito que preferia estar, e sei que preferia estar a discutir este assunto no Conselho Nacional do Desporto, órgão que tive o privilégio, ou espaço que tive o privilégio de partilhar com vossa Excelência, porque é efetivamente o espaço onde estão todos os representantes e responsáveis pelo desporto de Portugal. Depois dizer que é verdade que muitos dos treinadores que pararam a sua atividade, assim como os clubes, como as coletividades esportivas, que ficaram ao fim e ao cabo com a sua atividade suspensa. Como disse, e bem, muitos deles com dificuldades financeiras, porque quer os clubes, quer as coletividades, deixaram de ter as mensalidades dos pais, portanto os encarregados de educação, os patrocínios, e ora bem que as autarquias ainda continuam a apoiar os clubes e estas coletividades. Os treinadores, bem como os atletas, ou os clubes, ou outros agentes esportivos, e efetivamente necessitam de planear o seu regresso. E esta falta de datas para início das atividades, acredito que vos cause muita instabilidade, e quando diz que alguns depois terão dificuldade em poder voltar a esta atividade, também acredito, e também sei, e todos sabemos, o quanto é importante, se é importante o desporto profissional, mas o quanto é importante o desporto amador, na formação dos nossos jovens, quer em termos desportivos, mas também na formação enquanto cidadãos. Lamento, porque acabei por ver um artigo do nosso Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, que dizia que o programa de estabilidade económica e social apresentado pelo Governo, que explicitamente não trazia nada para a área do desporto. Embora o Sr. Secretário de Estado tenha referido que estava a ser elaborado um trabalho pelo IPDJ, tanto neste sentido, espero e desejo que efetivamente, que possa ser incluído este trabalho na área do desporto, pela sua importância e pela sua relevância, e acredito que sim, que o desporto é suficientemente importante para a política nacional. Portanto, caro professor, dizer-lhe que, mais uma vez, que o PSD estará disponível para poder, nos fóruns, desenvolver esta questão, perceber também das vossas preocupações, ao fim e ao cabo, das preocupações da Confederação, que são as preocupações de todos os treinadores, e dizer-lhe que, espero que a curto prazo, possam ter respostas, principalmente, quer para a questão financeira, mas principalmente também para poderem planear e planificar a vossa atividade. Obrigada e bom trabalho. Muito obrigado.